Uma estrela é muito mais do que uma esfera luminosa a se admirar. É a mesma testa ou não? Um gado, meu Deus. Tá. Eu poderia forçar o flash dele, eu deveria... Ele... Morreu pra Django. Tá. Tem um. Tem julgamentos aqui, mas aparentemente ele morreu pra Django. Ele pegou o pinstouro daqui pra cá. Porque tem um lobo. Quero ver o replay desse jogo, me lembrem, por favor. Eu recomendo, meu Deus. Tô uma wave pro Relay, né? Tem que ficar. Não, meca-tapa, meu querido. Ai, perdi a stack, mano. Perdi a 5 stacks. Ai. Ixi, tem uma nila aqui. Nossa, ele errou a ult. Meu Deus. Matou ainda. Manda buraco negro. Cadê você? Por um instante, acho que eu não posso destacar ali a situação. Foi devolvida a idade da pedra uma ou duas vezes. Isso será um espetáculo do meu Deus. E ali estão me espantando. Cresca! Cresca! ai meu deus, socorro meu deus um presente misterioso acerta uma ult o pis presente misterioso matou, boa olá fubangos olá yambr boa noite eu transformo paixão em fogo estelar eita ele acertou claro mas daqui é um galho né esse que é o plot o 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